Olá pessoal, eu, Renato Hoffmann, gostaria de convidar a vocês a participarem do primeiro curso avançado do grupo de estudos de Neuroradiologia, o GEN, cujo tema será Neoclasias do Sistema Levoso Central. Eu e os doutores Lázaro Amaral e Luiz Felipe Godoy buscamos elaborar um programa bastante completo sobre esse assunto. Gostaria de destacar alguns pontos. O primeiro é, por ser um evento online, tivemos a oportunidade de incorporar ao nosso programa mais de 50% dos palestrantes sendo internacionais, com nomes bastante conhecidos como os doutores Maurício Castilho, Menglor, Paul Parizel e Zoltan Patai. Outros serão os assuntos que serão abordados. Buscamos focar bastante em técnicas avançadas, do básico ao avançado, todas essas que são relacionadas a tumores do Sistema Levoso Central e também na correlação entre imagem, genética, patologia, clínica e cirurgia, inclusive convidando palestrantes dessas respectivas áreas para dar mais robustez ao nosso programa. Além disso, tentamos fazer um pouco de dinâmica ao programa, tendo sessões interativas e um gene dentro do nosso evento para discussões de casos relacionados a tumores do Sistema Levoso Central. Por último, mas não menos importante, eu gostaria de reforçar o modelo de transmissão do evento, que será bastante inovador, está em constante evolução e eu tenho certeza que trará algumas surpresas positivas para vocês. Participe!